Jovens do oitavo ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Espero que todos estejam bem. Hoje a nossa proposta é fazer a correção da atividade. Vamos aí para a nossa intro. Logo após retornaremos aí para corrigir nossa atividade. Então, pessoal, nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida. Hoje nós vamos aí fazer a correção da nossa atividade. E esse que o Lutz fala é o professor Alberto Ventura. Então, vamos lá. Então, a figura abaixo é formada por hexágonos regulares e triângulos equiláteros. Sua área total é de 132 cm². Qual é a área da região sombreada? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou traçar as diagonais opostas para dividir esses hexágonos em triângulos. Certo? Então, esses triângulos são triângulos congruentes. Certo? Como nós dissemos na nossa última aula, que você pode transformar hexágonos em quadriláteros ou em triângulos para você resolver. Como a proposta aqui é triângulo, para que fique todos os triângulos iguais, então, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada hexágono tem 6, então, 6 mais 6, 12, mais 6, 18. Então, 19, 20, 21, 22. Então, ao todo eu tenho 22 triângulos. Então, eu pego a área total, 132, e divido por 22. Ao dividir 132 por 22, dá isso mesmo aí. 6, muito bem. Então, dividindo aí, vai dar 6. O que é que eu quero? Eu quero a área de apenas 4, porque a área sombrenhada aqui só é esses 4. Então, eu pego 6 vezes 4. Então, 6 vezes 4. Quanto é 6 vezes 4? Muito fácil, pessoal. 6 vezes 4 é 24. Pois pronto, pessoal. A área desses 4 triângulos aí é 24 centímetros quadrados. Fácil demais, né? Moleza. Dividiu nos triângulos, determinou a área de cada triângulo, E aí, depois, multiplica pela quantidade de triângulos e resolvida a questão fácil demais. Mole, mole, mole. Então, a alternativa correta, 24. Segunda questão, diz assim. A figura é formada por dois quadrados, dois quadrados. Um de lado, 8 centímetros. Então, o maiorzão aí é 8 centímetros. E o menor é 6. Bacana? Nenhum problema, né? Qual a área da região cinza? Olha, pessoal. O que é que eu faço? Eu calculo a área do quadrado. Veja que está na metade, né? E divido por dois. Então, eu vou chamar o primeiro de 1 e o segundo de 2. Então, a área total aí seria a área 1 mais a área 2. Só que a área 1 é a metade do quadrado. Então, vai ser a área do quadrado 1 dividido por 2, mais a área do quadrado 2 dividido por 2. Certo? Metade. Como é a área de um quadrado? É lado vezes lado. Como o grandão aí é maior, eu botei L vezes L. E o outro menor, L vezes L. Bacana? Só para diferenciar aí que um vai ser o 8 e o outro vai ser o 6, 6. Então, a área total vai ser 8 vezes 8 dividido por 2. E a área do outro, 6 vezes 6 dividido por 2. 8 vezes 8 é 64. Então, vai ficar 64 dividido por 2. 6 vezes 6, 36. Então, 64 dividido por 2, 36 dividido por 2. 64 dividido por 2, 32. Perfeito. 36 dividido por 2, 36 dividido por 2, 18. Muito bem. Então, vai ficar 32 mais 18. Então, dá aí perfeito. 50. Então, a área cinza aí vai dar 50 centímetros quadrados. A alternativa, letra D, desse jeito, é moleza demais fazer uma questão de área, né? Então, muito fácil, muito simples, pessoal. Não tem dificuldade a questão, certo? Terceira. Essa terceira aqui, que é moleza mesmo. Se você entender o princípio, você faz todas com a maior facilidade do mundo. Olha só. Na figura abaixo, a área do triângulo A, E, D, sabendo que a área do quadrado A, B, C, D é igual a 100. Pessoal, quadrado. A característica do quadrado é que os lados são iguais. Então, se eu chamar um de L, o outro também vai ser L. Perfeito? Então, como é que eu acho a área de um quadrado? A área de um quadrado é dada por lado vezes lado. Então, eu posso dizer aí, no caso dessa questão, que L vezes L é igual a quanto? 100, não é não? Perfeito. Então, L vezes L é igual a 100. L vezes L é igual a 100. Bacana? Beleza? Nenhum problema, né? Por quê? Porque a área do quadrado é 100. Então, L vezes L é 100. Olhe agora para o triângulo. Qual vai ser a base do triângulo? A base do triângulo é o mesmo tamanho do lado. Então, eu posso dizer ali, pessoal, que esse L é igual à base do triângulo. Qual seria a altura desse triângulo? A altura desse triângulo vai ser também o lado do quadrado. Então, eu posso dizer que o L também é igual a H. Ora, se L vezes L é igual a 100, e L é igual a B, e L é igual a H, então eu posso dizer que base vezes H é igual a 100. Concorda ou não concorda? Concorda perfeitamente. Então, se L vezes L é 100, então como a base aqui é igual a esse L e a altura é igual a esse L, então base vezes altura vai ser igual a 100. Perfeito? Pronto. Feito isso, agora eu posso dizer quanto é a área desse triângulo. Como é a fórmula? Base vezes altura dividido por 2. Só que base vezes altura vai dar igual a quanto? Isso mesmo, já está lá, os 100. Então, no lugar do B vezes H, eu vou botar 100. Então, basta eu pegar 100 e dividir por 2. É isso mesmo? É. Nesse caso aí, pessoal, como o triângulo, a base dele é igual ao lado e a altura é igual ao lado, basta eu pegar a área do quadrado e dividir por 2. Certo? Então, 100 dividido por 2, perfeito, 50 centímetros quadrados. Então, a área desse triângulo aí vai ser 50 centímetros quadrados. Letra C, de com certeza, uma questão dessa é moleza, pessoal. Basta eu pegar a área do quadrado e dividir por 2, porque vai ser fácil demais, né? Então, muito simples, trivial a questão. Não tem dificuldade. Só coloquei ali para você perceber que o lado do quadrado é igual à base e o lado do quadrado é igual à altura. Feito isso, é só pegar a área do quadrado e dividir por 2. Certo? Vamos lá. Quarta questão. A figura mostra um polígono ABCD, no qual dois lados consecutivos, quaisquer, são perpendiculares. Então, forma um ângulo de 90 graus. Quando for um ângulo de 90 graus, eu posso dizer que esse 8 aí é a altura. Então, qual é a área do polígono ABCD? Pessoal, que figura é essa? É um trapézio. A área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura e dividido por 2. Então, vamos lá. Essa é a fórmula da área de um trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura e dividido por 2. Quem é a base maior? 5,25. Quem é a base menor? 4. Quem é a altura? 8. Substitua esses valores. O que eu vou fazer? Dentro do parênteses só tem dois números. Então, vou resolver e já vou eliminar. 5,25 mais 4 dá 9,25. Pessoal, se você perceber aqui o 8 dividido, não divide? Então, eu posso fazer essa divisão sem problema. 8 dividido por 2 dá 4. Então, vai ficar 9,25 dividido por 4 vezes 4. Certo? Então, eu somei esses dois, que deu 9,25, e dividi esses dois. Como está multiplicando, eu posso fazer isso sem problema. Viu? 8 dividido por 2 dá 4. Mas, se você não quiser, você pode pegar 9,25 vezes 8 e depois pegar o resultado e dividir por 2. Vai dar o mesmo resultado. Assim, facilita a sua conta. Porque, ao invés de você pegar 9,25 e multiplicar por 8, você vai multiplicar só por 4. Aí fica mais fácil, né? Então, 9,25 vezes 4 dá 30 e 7. 30 e 7 centímetros quadrados. Isso estava onde? Letra B. Besta, besta, besta. Besta demais uma questão dessa. Só saber a fórmula e aplicar substituindo os valores. Perfeito. Quinta questão. Quinta questão. Diz assim, ó. Na figura, o retângulo ABCD foi dividido em 4 partes. X, Y, Z e W. Se X e Y são quadrados de áreas 100 e 144 metros quadrados, respectivamente, o Z e Z é um triângulo de 102 metros quadrados de área. Então, a área da região W é. O que você vai fazer, pessoal? A primeira coisa que você vai fazer é determinar quanto é o lado de cada quadradozinho daquele dali. Que é o mais prático, né? Então, ó. Em todo, a área total aí seria o quê? Ele não quer não é o W? Então, a área total seria a área do retângulo. Eu tenho que determinar a área do retângulo todo. Menos a área dos três, para eu meter a área do W. Então, a área de X mais a área de Y mais a área de Z. Somos mais três e subtrai a área total e aí eu vou ter a área justamente do W, que é a área que ele quer. Então, vamos determinar logo quanto é o lado do quadrado X. Então, para determinar o lado do quadrado X, basta eu extrair a raiz quadrada da área. O quadrado X tem 100. Então, isso quer dizer que a raiz quadrada de 100 é 10. Então, vai ser 10. Então, aquela dimensãozinha lá é 10. No Y, no Y, é de 144. A raiz quadrada de 144 é 12. Então, significa que 10 mais 12 vai ficar o quê? 22. Então, se daquele lado lá é 22, desse lado aqui também é 22. Certo? Eu botei desse lado que tinha mais espaço para cá. É um retângulo. Então, os lados opostos são congruentes. Então, é 22 metros. Bacana? Vamos lá. Eu já sei que esse lado aqui é 12. Falta eu descobrir quanto é que mede esse lado aqui. Mas eu sei que aqui é 90 graus. Então, base vezes altura, dividido por 2 dá igual a 102. Então, eu posso dizer aí que 102, a área do triângulo, é igual a base, vezes altura, que é 12, dividido por 2. Aí, é só fazer o cruz crédito, pessoal. Ou então, você divide aqui. Vamos dividir aqui 12 por 2. 12 dividido por 2 dá 6. Então, 6. Dividindo ambos os lados por 6. Dividindo ambos os lados por 6, corta o 6. A base aqui vai ser 102 dividido por 6. 10 dividido por 6 dá 1. Sobra 4. 42 dividido por 6 dá 7. Então, dá 17. Então, essa base aqui, daqui para cá é 17. Como daqui para cá é 17 e daqui para cá é 12, 17 mais de 12 dá 29, certo? 29 metros. Pronto. Obtive as dimensões do retângulo. A base é 29 e a altura é 22. O que eu vou fazer? Calcular a área do retângulo. Como é que eu calcular a área do retângulo? Base vezes altura. A base é 29 e a altura é 22. Quanto é 29 vezes 22? Perfeito. Muito bem. 638. Pronto. A área total dessa figura é 638. Sabendo a área total, agora é pegar essa área total menos a soma das três áreas das figuras que ele me forneceu. A primeira figura é 100, a segunda é 144 e a terceira é 102. 100 mais 144, 244. Mais 102, 346. Então, vai ficar 638 menos 346. Fazendo essa subtração aí, você vai obter justamente a área do W, que dá 292 metros quadrados. letra A, de assim, é moleza demais. O senhor pode ter uma questão tão simples como essa, né? Então, viu que não era difícil? É só você fazer com calma, com sutileza. Você vai ter tempo suficiente no dia da prova para fazer ela. Certo? Então, vamos lá para a sexta. A coente foi erguida numa área de 9 mil metros quadrados. Então, ó, eu tinha aí a coente e ela foi construída nesse espaço aí. Diz que a terça parte dessa área ficou livre para ser feita uma praça de esportes. Então, terça parte, é como se eu pegasse isso daí e dividisse em três partes e uma dessas partes eu pegasse e colocasse uma praça de esportes. Vamos ver uma quadra, né? No restante foram construídas 50 salas de aula. Então, nesse restante aí eu coloquei 50 salas de aula. Certo? Iguais no terreno. Então, todas as salas aí são iguais. A área correspondente a cada uma dessas salas de aula é dívida. Então, ele quer saber quanto é que vale cada áreazinha dessa aí. Primeiro, vamos entender o que é a terça parte, né? Ó, eu tenho uma quadra ali. É como se eu pegasse duas quadras, três quadras. Eu colocasse três quadras. Então, a terça parte é só uma dessas aí. Eu vou colocar sala de aula em duas dessas partes. Então, as salas vão ficar em dois terços. Certo? Um terço vai ficar a praça de esportes. Dois terços vai ficar as salas de aula. Então, como é que eu calculo um terço? É pegar o todo e dividir por três. Então, basta pegar nove mil dividido por três. Nove dividido por três dá três. Então, isso quer dizer que um terço é igual a três mil metros quadrados. Ora, os dois terços é o que sobra. Então, se eu pegar nove mil menos três mil, perfeito. Então, é como se eu pegasse e dissesse que cada partezinha era três mil. Três mil mais três mil mais três mil, que dá um nove mil. Certo? Então, as salas de aula foram construídas em seis mil metros quadrados. São quantas salas? Cinquenta. Então, basta eu pegar seis mil e dividir por cinquenta. Para facilitar, corte o zero aí. Cortando o zero, vai ficar seis cento dividido por cinco. Seis dividido por cinco dá um e sobra um. Aí, juntando com zero, fica dez. Dividido por cinco dá dois. Então, doze. Mas, dá até mais um zero para o seu. Então, assim, 120 metros quadrados. Então, cada sala tem 120 metros quadrados. Perfeito? Bacana? Muito fácil a questão, né? Eu pego a área total, divido por três. Descubro a área que foi destinada à praça de esporte. Subtraio o todo da área de esporte. Sobra a parte de onde foram construídas as salas. Depois, é só dividir pela quantidade de salas. E eu obtenho o valor da área de cada sala. Bacana? Podemos ir adiante? Então, vamos lá. Então, a alternativa aí, letra T, desse jeito, é moleza. Sétima questão. Diz que a figura sugere a área sombreada, né? Atingida por um incêndio. E tem uma corda esticada de P, A, E. E a área atingida por esse incêndio corresponde em metros quadrados. Então, o que você vai fazer aí, pessoal? Vou destinar essa área aí para a gente responder. Vou responder ela de duas maneiras. Você poderia calcular a área do retângulo menos a área do triângulo. A área total aí seria a área do retângulo menos a área do triângulo. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes altura. A área de um triângulo, base vezes altura, dividido por dois. Essas são as formas da área do retângulo e da área do triângulo. A base do retângulo aí é 30 e a altura do retângulo é 40. A base do triângulo é 30 e a altura do triângulo é 30. Certo? Então, substitui aí, ó. 30 vezes 40 menos, né? Porque tem que tirar 30 vezes 30, dividido por dois. 3 vezes 4 é 12 e acrescentado 2,0. Então, vai ficar 1.200. 3 vezes 3 é 9 e acrescentado 2,0. Então, 900. Então, a metade de 900, 450, é isso mesmo. Então, fica 1.200 menos 450. Dando um total de 750 metros quadrados. Essa é uma das maneiras? Sim. Mas tem outra? Tem. Você poderia visualizar apenas o trapézio. Então, esse 40 aí seria a base maior. Aquele pedacinho lá em cima seria a base menor. E o espaço ali seria a altura, que é o mesmo 30 aqui embaixo, né? Já que é um retângulo. Ora, primeira coisa. Eu tenho a base maior, que é 40. Tenho a altura, que é 30, mas falta a base menor. Como é que eu determino a base menor? Eu pego o total menos o pedaço que tem para cá, para baixo. Então, lembre que a área total é base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, o que seria a base menor? Seria 40 menos 30. Então, 40 menos 30 é 10. Pronto. Essa é a base menor. Pronto. Agora é só substituir. No lugar da base maior, 40. Base menor, 10. E a altura, 30. Quanto é 40 mais 10? 40 mais 10 é 50. E o 30 dá para dividir por 2, que dá 15, né? Então, ia ficar 50 vezes 15. Que bastaria multiplicar 5 vezes 15. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 e 2, 7. 75. 75 com um zerozinho do lado, então fica 750. Mesmo valor, professor. Pois é. Você pode calcular tanto de um jeito como do outro. Aí fica a gosto do freguês. E você pode calcular de qualquer um dos dois que dá o mesmo resultado. Bacana? Então, a alternativa aí, letra C. E com certeza isso é fácil. Ainda tem duas maneiras ainda para resolver. Aí é que fica mais fácil ainda, né? Então, vamos aí para a oitava. Oitava do setfete do Piauí, né? Diz que o piso de uma sala que tem o formato I da figura exposto abaixo vai ser revestido de cerâmicas quadradas. De cada cerâmica tem 0,09 metros quadrados. Quantas cerâmicas, no mínimo, serão utilizadas no revestimento dessa sala? Então, pessoal, ele vai colocar cerâmicas aí, ó. Vai largar a cerâmica no... Para reverter toda essa sala. Primeira coisa que eu tenho que saber. Qual é a área dessa sala? Eu vou chamar isso aí de área 1. E essa área que está faltando, ó. Veja que cortou aí um pedacinho. Vou chamar de área 2. Eu tenho que determinar quanto é a dimensão dessa área 2 aí. Ora, o todo lá é 8. E embaixo é 6. Então, para mim determinar aquele tamanhozinho ali, 8 menos 2, 8 menos 6 dá 2. Aqui eu tenho 5. E aqui eu tenho 3. Então, 5 menos 3, 2. Então, é como se você tivesse um retângulo menos esse quadradinho aí que foi tirado de 2 por 2. Certo? Então, a área total aí seria a área 1 menos a área 2. Ele tirou. A área 1 seria 8 vezes 5. E a área 2, 2 vezes 2. Certo? 8 vezes 5 é 40. E 2 vezes 2, 4. Perfeito. Então, ficaria 40 menos 4. 40 menos 4 dá 36. Então, a área da sala seria 36 metros quadrados. Para mim descobrir quantas cerâmicas eu preciso, basta eu dividir a área da sala pela área da cerâmica. A área da sala é 36. A área da cerâmica é 0,09. Professor, isso daí é um número decimal. Como é que eu faço para dividir o número inteiro por um número decimal? Eu igualo as casas decimais, acrescentando zeros naquele que tem menos. Certo? Então, veja que o número 36 não tem vírgula. Então, a vírgula fica depois do 6. Como o 0,09 tem dois números depois da vírgula, então no 36 eu vou acrescentar two zeros. Ao acrescentar dois zeros, você elimina a vírgula. Então, vamos eliminar aí a vírgula. Pronto. Ficou 3.600 dividido por 9. É a mesma coisa de dividir 36 por 0,09. É a mesma continha, certo? Olha, quanto é 36 dividido por 9? 36 dividido por 9 dá 4. Porque 4 vezes 9 é 36. Faço o traço e subtraio. 36 menos 36. 6 menos 6 dá 0. 3 menos 3 dá 0. Baixa o 2,0. E acrescenta o 2,0. Então, eu vou precisar de 400 cerâmicas para revestir, para o revestimento dessa sala. Então, aí letra P de besta, 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 uma questão tão fácil como essa, né pessoal? Então, descubra a área da sala, depois dividido a área da sala pela área da cerâmica e aí fica fácil, 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 tá? Então, vamos lá para a nona questão. Nona questão já é volume, né? Volume e capacidade. Então, um aquário possui o formato de um paralelotipo com as dimensões 50, 20 e 15. Determine quantos litros de água são necessários para encher esse tempo. Dica, transforme de centímetro para decímetro. Basta dividir por 10. Então, se eu pegar o comprimento aí, vai ser 50 dividido por 10. 50 dividido por 10 dá 5 decímetros. A largura. A largura vai ser 20 dividido por 10. 20 dividido por 10, corta o zero, fica 2. Então, a largura aí é 2 decímetros. E a altura é 15 dividido por 10, que dá 1,5. Pronto, transformei em decímetro. Porque cada decímetro é igual a 1 litro. Cada decímetro é igual a 1 litro. Então, agora é só multiplicar. Volume é comprimento vezes largura vezes altura. Comprimento é 5. A largura é 2 e a altura é 1,5. Quanto é 5 vezes 2? Perfeito. 10 vezes 1,5. Multiplicar o número por 10, professor, é só deslocar vírgula. Então, desloca vírgula uma vez, vai ficar o quê? 15. 15 decímetros cúbicos. Mas cada decímetro cúbico corresponde a litro. Só que litro é capacidade. Então, a capacidade aí desse aquário é de 15 litros. Ele comporta, ele cabe 15 litros. Então, alternativa aí, letra A de assim é moleza demais. Mas partir para a décima questão, né? Essa décima é que é mais fácil ainda, né? Diz assim, o volume de um recipiente é 650 mil centímetros cúbicos. A capacidade desse recipiente em litros é de... Então, pessoal, você tem que lembrar que a unidade padrão de volume é metro cúbico. Tem os múltiplos, que é o quilômetro cúbico, o equilômetro cúbico e o decâmetro cúbico. E tem os submúltiplos, que é o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Eu quero transformar de centímetro para decímetro. Por que, professor? Porque cada decímetro cúbico é igual a um litro. Então, eu vou voltar, né? Se eu volto, eu divido. Então, eu vou pegar, ó... Lembrando aí que um decímetro cúbico é igual a um litro. Então, eu vou voltar uma casa. Só que está o cubo. E cada casa, como está o cubo, três zeros. Então, eu vou pegar 650 mil e dividir por mil. Corta aí os zeros, né? Corta três zeros embaixo, três zeros em cima. Então, fica 650 dividido por um. Quanto é 650 dividido por um? Isso mesmo. Então, o volume seria 650 decímetros cúbicos. Mas ele não quer volume, professor. Ele quer a capacidade. Então, a capacidade aí vai ser 650 litros. Letra A de atividade corrigida. Espero aí que vocês tenham gostado. Nós vamos aí nos encontrar aí no dia da nossa prova. Espero que vocês estudem bastante e tirem uma excelente nota. Forte abraço e valeu, pessoal. E aí E aí